. Dando seguimento então, pessoal, vamos fazer agora o procedimento das populações urbanas e roiais aqui do Brasil. Existem duas formas de a gente fazer isso, uma é através desse mesmo plugin que a gente já baixou, basta você clicar aqui, você vem aqui em populações e estados, seleciona rural e urbana, selecionando ele através desse ícone, e aqui também a escala através do layer de referência é o mesmo layer. Então você pode dar OK aqui e ele vai criar dessa forma. E aí basta repetir os mesmos procedimentos que foram feitos no mapa anterior, deslocamento dessa escala mais ao sul aqui. Tem essa opção e caso você queira alterar as cores também das proporcionalidades aqui do meio rural e urbano, basta vir aqui em propriedades e estilo que você consegue fazer isso. Bom, eu vou mostrar de uma outra forma como fazer através aqui do mapa de diagrama e aí vocês escolham o que é mais adequado. A ideia aqui é a gente mostrar um pouco mais das ferramentas do QuantumGIS. Então basta clicar aqui em opções de diagrama de camada, você vai selecionar aqui o gráfico de torta, mas existe a opção de histograma também, se você quiser, às vezes, analisar a educação, o IDH, né? Vigilidade, renda e educação, você consegue inserir demais informações. No caso aqui seria o gráfico de torta. A gente teria os atributos que vão ser analisados. O rural e o urbano. Aqui você já consegue selecionar as cores rapidamente. Então no meio rural, por exemplo, eu quero colocar um... Vamos pensar aqui um amarelo. E a questão urbana eu quero colocar aqui um roxo mais escuro, por exemplo. Aí você tem aqui a questão de aparência, a questão de transparência, né? Angulo, enfim, a gente não vai mexer nisso. O tamanho, que vai ser um tamanho escalonado, né? De acordo com o tamanho do volume, né? Do tamanho do máximo de população que existe. Então a gente vai pegar, por exemplo, o atributo da coluna total. Porque em cima da totalidade de população. E vamos descobrir qual seria o valor máximo dessa população total. Então a gente... Basta clicar em encontrar que ele vai achar aqui. 41 milhões que é referente ao estado de São Paulo. Você pode pôr aplicar. Lembrando que esse procedimento ele é um pouco mais demorado. Via... É... O próprio programa do... Do quanto um giz. Então a gente pode observar aqui. É... As informações. É... O volume aqui, né? Da circunferência. Da área. Da circunferência ficou bastante grande. E é por conta desse tamanho. Se a gente diminuir aqui, por exemplo, pra... 20. Vamos supor. Aí põe aqui aplicar. Ele vai ter um redimensionamento. E aí... A gente vê se fica mais adequado pra análise. Não. Então, por exemplo, aqui já ficou mais adequado. Apesar de que... É... Algumas... É... Localidades. Vamos pensar assim. Sente uma certa dificuldade de ver. Então podemos pôr aqui, por exemplo, 22. E fazendo esse ajuste fino. Né? Ao ponto de que a gente consiga... Representar de forma visual, né? O que é mais adequado. O que é mais adequado aí. Tá? Bom... É... A gente tem a questão de posicionamento. Né? De onde vai se encontrar... A... Onde vai ser projetado, né? A circunferência dentro do polígono. Então aqui, no caso, está ao redor do centro. Né? Você tem fora do centro, no perímetro, dentro do polígono, por exemplo. Tá? E aí eu vou deixar da forma como está. Achei que já está bastante adequado. Eu consigo aqui... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. A gente consegue identificar aqui, de certa forma, facilmente... É... Os dados correspondentes à sua localização. Tá? E a gente tem aqui a opção de legenda. Que a gente vai definir para que essa legenda apareça adequadamente no nosso mapa. Você vai retirar essa opção de entrada da legenda. E vai selecionar mostrar legenda... As entradas da legenda para o tamanho. De acordo com o tamanho. Então basta você selecionar aqui. E o símbolo da legenda a gente pode deixar em preto. Né? Que é mais... Adequado. Vamos pensar assim. Tá? A gente pode selecionar aqui... A cor então preta. Vamos clicar aqui em marcador simples. Para a gente ter o contorno em branco, por exemplo. E o preenchimento preto. Feito isso. Pode aplicar. Tem que ter um pouco de paciência, como eu disse. Por conta que esse procedimento exige um pouco mais processador e computador. Tá? Pronto. Vai dar OK. A legenda aqui ela já tá... Vê que ela já foi em formato de... Circunferência. Na hora que a gente exportar isso para o nosso compositor final. Vai ficar mais bonitinho do que tá aqui. Bom. Vamos abrir aqui o nosso compositor padrão Brasil. E fazer os ajustes finais aí. Desse mapa. Tá? Então vamos aguardar aqui enquanto abre. Tá? Então veja que a nossa... A nossa legenda já veio para cá automaticamente. Bom. Vou mudar aqui já... O... O meu título. Então vai ser um mapa... de população... Mapa de população rural e urbana dos estados brasileiros. Do censo de 2010. Do IBGE. Bom. Aqui a gente vai... Editar a legenda. Nessa atualização automática aqui. Eu vou tirar... Algumas informações. Vamos tirar... Vamos tirar... Inclusive... Os cianos e países. Porque essa informação é um pouco maior, né? E aí a gente pode deixar mais enxuta. Tá? Bom. Aqui que a gente pode fazer. Essa população dos estados aqui. A gente pode editar. Tirar esse nome também. E aqui. Tá? A gente pode editar. Então... Aqui na verdade seria... 10 milhões. Né? Porque... Por conta de... De... 7 zeros. Aqui tá no exponencial. Aqui 40 milhões. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Pra vocês entenderem. Tá? Então é classificado aqui em 10, 20, 30 milhões. 40 milhões e 41. Eu vou tirar esse 40. Porque essa circunferência é muito similar a essa. Então eu não tenho necessidade de eu ter. Duas aqui ó. Na... Na legenda. Bastante iguais. Tá? Então eu vou tirar aqui essa de 40. Milhões. Tá? Nossa... Nossa escala... Nossa legenda vai ficando cada vez mais. Adequada aqui. E aqui eu vou mudar o nome, tá? Então eu vou botar aqui 10 milhões de fato. Tá? Vou acrescentar 7 zeros. Depois do 1. Então. Se você quiser botar aqui o ponto. Tem que saber que são milhões. Eu vou copiar. Isso aqui. Dá um CTRL C. Eu vou dar OK. 10 milhões. Aqui eu venho em editar. O número 2. Um CTRL V. Vou editar. 3 CTRL V. E aqui. Eu vou ajustar. Apenas ajustar isso daqui. Vou fazer aqui. Tem mais 7 zeros. Na verdade vai ser. 41 milhões. 41 milhões. Então aqui tá a nossa legenda. Na forma de... Círculos proporcionais. Círculos proporcionais. Representando o volume. O tamanho. Na verdade. Absoluto. Da população total. E aqui as suas. as suas. O seu gráfico. Dividindo. Em rural e urbana. Tá. E aqui tá salvo. Então. O nosso. O nosso. O nosso mapa. Tá. Então aí. Fiquem à vontade. Para escolher. Qual das duas opções. Que vocês vão utilizar. Seja. Por meio. Desse diagrama. Do próprio. Contrificios. Ou aqui. Pelo. Plugin. Do. Círculos proporcionais. Não é isso pessoal. Um abraço.